Olá, estamos começando o Direto ao Ponto, que nas últimas edições vem trazendo uma série de entrevistas sobre as eleições deste ano e o atual cenário político. A conversa de hoje é com a professora Silvane Magali, doutora em Ciências Políticas e integrante da Rede Estadual de Mulheres Negras do Maranhão. A gente vai bater um papo sobre a participação da mulher na política e o atual cenário brasileiro nesse contexto. O Direto ao Ponto está no ar. Silvane Magali, muito obrigada pela sua presença. Seja sempre muito bem-vinda à TV Assembleia e ao programa Direto ao Ponto. Eu que agradeço. Então vamos Direto ao Ponto. Nas eleições deste ano no Maranhão, temos nove candidatos a governador e nenhuma candidata a governadora. Temos três candidatas a vice. Como é que a senhora analisa esse cenário? Isso mostra bem para a gente o quanto que, apesar dos avanços, a política ainda é um desafio às mulheres, a participação política. Ainda é um lugar muito consagrado aos homens. Então, assim, ser governadora é estar no patamar, no lugar onde as mulheres ainda se sentem tímidas, em sua maioria, ainda é o lugar do comando maior de um Estado. Então nós, mulheres, ainda temos muita timidez, muita insegurança. E pior do que isso, pouca motivação, pouco incentivo, pouco apoio, inclusive dos homens, dos partidos políticos, para estarmos nesse lugar, para estarmos disputando esse lugar. Apesar de, contraditoriamente, as mulheres serem protagonistas em várias lutas sociais, em vários movimentos da sociedade, estarem na política cotidiana, estarem fazendo a política de base. No entanto, na hora de definir essa representação, esse lugar maior, isso é designado aos homens. E o que está faltando, então, para que haja esse estímulo à mulher? Sobretudo, nós trabalharmos mais na perspectiva de desconstrução de uma política patriarcal, machista, do poder do homem, do poder do macho na política. Trazendo aqui o pensamento de uma pesquisadora famosa, que não está mais entre nós, a Leite Safiotti, que ela fala muito do poder do macho, e esse poder que ele tem capilaridade na sociedade, ele alcança vários lugares. E a política é um lugar privilegiado para ser alcançado esse poder do homem. Então, é preciso que a gente desconstrua isso, que a gente desconstrua, desde a escola, conversando com as meninas e dizendo da potencialidade que nós mulheres temos para fazer política, e política como lugar de estar numa assembleia, de estar numa câmara de vereadores, de estar no congresso, como também discutir isso com as mulheres mais simples, com as mulheres que estão dentro de casa, como donas de casa, as mulheres que estão nos seus trabalhos, os mais diversos. Então, é massificar essa ideia do nosso poder de fazer política. Enquanto a gente encontra essa situação no Maranhão, de nove candidatos a governadores e nenhuma candidata, nós temos outra situação no cenário nacional. São quatro candidatas a presidente. Como é que a senhora analisa isso no cenário nacional, essa realidade, e no cenário estadual, essa outra realidade? Não deixa de ser significativo, de ser motivo de, não diria de comemoração, mas de, bem, um indicador importante, significativo, nós termos essas quatro mulheres. Porque isso mostra para as mulheres, de um modo geral, que é possível e que é necessário estarmos disputando esse lugar. Isso é significativo. Porém, é importante também que a gente entenda que não nos interessa qualquer representação, a mim particularmente, como mulher, pesquisadora, estudiosa, feminista, é importante que a gente pense que a trajetória das mulheres, tanto quanto dos homens, é significativa para determinarmos a quem nós reforçamos enquanto representação política, em todos os cargos seletivos. Então, assim, é preciso entender que muitas dessas mulheres, ou algumas dessas mulheres candidatas, o que que determina? Hoje nós temos cotas e as cotas têm determinado muito as participações. Então, assim, as cotas determinam, mas também determinam as articulações dos seus partidos, determina o fato do politicamente correto hoje termos mulheres. Então, é muito interessante observar, mas é significativo, não é interessante só do ponto de vista da crítica, pela crítica. É importante observarmos que a nossa luta de mulheres tem feito, tem proporcionado à sociedade brasileira falar sobre isso, falar sobre a necessidade das mulheres na política. Então, todos os partidos, independente da obrigatoriedade da cota para as mulheres, o que era muito criticado até então, mas todos os candidatos, todos os partidos falam das mulheres, falam da importância das mulheres na política. Então, isso também ilustra essa participação. Quatro mulheres estão aí, porque para muitos partidos, nas suas articulações, nas suas coligações, é importante ter uma mulher na representação. Partidos, inclusive, que até então eram contra as cotas, contra essa participação, mas que agora colocam e dialogam, não, discursam sobre isso, sobre essa importância, e colocam essas mulheres como protagonistas de um processo, que é o processo de estar concorrendo às eleições. Então, eu vejo assim, significativo é, mas é preciso entender que nem sempre essa representação quer dizer o respeito que essas mulheres, nós mulheres, não só essas quatro, mas nós mulheres, temos alcançado efetivamente pelos partidos, sobretudo os partidos do campo mais ao centro, mais à direita. Então, é importante que a gente diga, ah, quatro mulheres, isso é ótimo, isso é significativo. Mas a quem interessa termos quatro mulheres? O que elas representam efetivamente? É importante que sejamos representantes de nós também, de nós mulheres, de nós mulheres diversas, não representantes dos homens, não representantes dos interesses masculinos, tão somente, daqueles que nos indicam para que representemos os seus interesses, ou porque não podem estar representados, porque não querem, ou porque é politicamente correto nos representar nesse momento. Então, é significativo isso. É importante que a gente esteja atento a esse olhar. Mesmo assim, se a gente comparar a eleição anterior com a eleição do momento, a gente vai ver que ainda é tímida a participação da mulher na política. Como é que a senhora vê e por quais motivos? Muito tímida. Primeiro assim, eu gosto de destacar o elemento tempo. Nós mulheres somos ainda, independente da classe social, cuidadoras da casa e da família. Ainda que tenhamos outra mulher que cuide da nossa casa, a nós cabe a administração desta casa com esta outra mulher, da família. Então, o nosso tempo ainda é um tempo muito dividido entre o espaço público e o privado. Isso já tolhe bastante, os homens são mais livres para esse espaço. A outra é a própria representação social da política. A política como lugar ainda dos homens, um lugar masculino, como tantos outros lugares, o futebol e tantos outros. Então, a política ainda é um desafio muito grande adentrarmos nela. Eu penso que uma cultura da política feminina precisa ser instalada desde a criança, desde as escolas, as meninas serem motivadas a ocuparem cargos dentro da escola que simulem a representação política no parlamento, nos vários espaços de poder. É preciso que a gente desconstrua essa cultura de que existem lugares de meninos e lugares de meninas, porque isso tem determinado ainda muito a nossa ausência desses espaços. E se nós falarmos de determinadas mulheres, porque a gente está falando das mulheres no geral, as mulheres mais pobres, as mulheres negras que estão nesse conjunto, mulheres indígenas, nós ainda temos mais dificuldade de vermos essas mulheres nesses lugares, porque a sua condição social e econômica desimpossibilita muito mais ainda. O próprio entendimento da política, do que é a política. Nossa sociedade brasileira tem um processo democrático muito recente, que inclusive está olhido agora nesse momento. Então, para nós entendermos o que esse campo, para além dos nossos espaços privados, ainda é um processo em construção. Então, assim, para muitas mulheres, você tem razão quando diz assim, nós tivemos avanços, e eu acho que a gente tem que ressaltar isso sempre, para mostrar que saímos de um lugar e estamos em outro. E esse outro é significativo, porque é resultado da nossa história. Então, assim, mas até bem recente, numa sociedade que se redemocratiza bem recentemente, as mulheres ainda estavam muito isoladas da política. e só de uns 50 anos para cá, 20 anos, a gente tem começado a crescer nesse debate, nesse diálogo, nos vários espaços, e as mulheres têm se encorajado a estarem aí. Todas elas. A gente vê agora uma representação indígena significativa. Então, assim, vai conversar com uma mulher indígena que está candidata e ela tem muita consciência do que ela está fazendo. Sim. Então, assim, a gente vai desconstruindo, e esse é um processo que só se dá a partir daquilo que o Paulo Freire chama, da construção da consciência em comunidade, da consciência em comum. Então, é nesse diálogo, é nesse debate, são programas como esses, são diversas situações que vão nos possibilitando entender essa capacidade da mulher. A senhora é representante do movimento negro, né? Quais as dificuldades e barreiras ainda que a mulher negra enfrenta na política? Como eu tinha falado anteriormente, nós representamos uma parte significativa das mulheres pobres desse país. Isso pede bastante. Ou seja, dois fatores. Isso, aquilo que eu falava anteriormente, o tempo, né? Você vai para a política ou você vai cuidar das necessidades materiais imediatas? Bem, fora isso, tem a própria representação desse lugar que foi construído para nós, mulheres, né? As mulheres negras ainda alijadas de vários lugares, de vários espaços. Então, de se sentir inferiorizada e incapaz de estar ali. Eu te digo, Silvia, que eu fico muito feliz quando eu vejo as mulheres negras, né? Na televisão, se colocando nessa condição com muita força, com muita determinação e muita identidade. Ó, com quantos espaços? Isso. Muita identidade, porque até então isso não existia, né? Assim, nós fomos destituídas de nos vermos como capazes de estar em determinados lugares. E isso só acontece pela luta, né? Pela construção que vai se tendo dos movimentos. E conscientização também, né? Sim. De que a mulher negra pode, deve e tem o seu lugar e precisa ocupar esse lugar. Porque esses movimentos, eles nos possibilitam essa conscientização, essa compreensão, né? É lá no debate, é lá na discussão, no bairro, na periferia, na escola, conversando com as mulheres, as mais diversas, que a gente vai compreendendo, construindo essa identidade, né? De que você é capaz, você foi alijada, você foi destituída de se ver como capaz, mas você pode reconstruir isso. E isso tem capilaridade, isso ganha corpo, né? Silvane, hoje existe a cota de gênero, a chamada cota de gênero, que foi criada para estimular a participação da mulher na política, mas a gente vê que hoje a participação ainda continua baixa, muito abaixo desse patamar de 30%. Como é que a senhora analisa esse cenário, essa situação? Apesar da cota ser uma lei, todos os partidos devem implementá-la e implementam, mas há ainda uma pouca compreensão ou pouca determinação de muitos partidos, incluindo os partidos do campo da esquerda, para aceitar essa participação das mulheres em condições de igualdade com os homens. Nós ainda, apesar das cotas, enfrentamos essa dificuldade. As mulheres ainda têm, e eu participo de uma rede, a rede de mulheres negras do Estado do Maranhão, a Renegra, em que nós fazemos debates com as candidatas nas eleições, e elas, as mulheres negras do campo da esquerda, e aí nós chamamos as mulheres do campo da esquerda, e elas sempre dizem das suas dificuldades em ter direitos iguais aos homens no momento que se candidatam, dentro dos seus partidos. Então, na verdade, essa cultura patriarcal e machista, apesar dos partidos de esquerda se concreporem à exclusão, à opressão, à dominação, mas no que tange a participação das mulheres, ainda é um processo de uma educação a ser reconstruída. Então, eu te diria que atar essa questão dentro dos partidos é vital. E, a partir disso, discutir o próprio processo eleitoral, as campanhas, como é que as mulheres se colocam nessa perspectiva, como é que elas se apresentam enquanto sujeitos dessa política em condições de igualdade com os homens. E aí vai na lei eleitoral e tudo mais que a gente pode alterar. Ainda há pouco a gente falou sobre fatores que dificultam a participação da mulher na política, e eu lembrei agora da violência política de gênero, que é um dos fatores que realmente prejudicam a mulher. Como combater isso, Silvane? Excelente, Silvia, porque, assim, esse é um fator limitante. As mulheres também se sentem intimidadas diante das diversas violências. Sofridas, do assédio moral a todos os outros, né? E isso tem sido constante, inclusive, né? Nós temos assistido, infelizmente, no Brasil, diversos casos de violência na política, violência contra as mulheres. E casos, inclusive, que vão para além só desse assédio ou de insultos, que resultam, como o caso da Marielle, em assassinatos. E aí as mulheres, claro, se sentem intimidadas. Mas, ao mesmo tempo, nós temos os movimentos de mulheres, movimentos feministas e não feministas, dialogado muito com o Estado nas suas diversas esferas, apesar de todas as dificuldades conjunturais, né? Todas as dificuldades do momento. Mas a gente tem discutido bastante, e eu falo principalmente das dificuldades na esfera nacional, mas a gente tem discutido muito e buscado, inclusive, o apoio do judiciário com mulheres nessa área, nas mulheres na área do direito, as mulheres na área da justiça, né? Para que a gente possa construir plataformas que nos possibilite um recuo nesse processo, né? Que a gente tenha possibilidade de exercer o mandato, inclusive a própria candidatura e, posteriormente, o mandato com mais segurança. Eu acho que alguns casos, né? De punições, alguns casos que têm acontecido, têm sido exemplares para a gente mostrar que nós não estamos para brincar, né? Que as mulheres na política, nós não estamos para receber de forma pacífica essa violência. E isso tem sido interessante quando personalidades, inclusive artísticas, várias mulheres têm se colocado fazendo campanha. Isso é muito interessante. Porque, Silvia, a gente desnaturaliza, né? Antes parecia assim, aquela mulher na Câmara de Vereadores, ou naquela Assembleia, arranjando briga com os homens. Isso agora é desnaturalizado. O que de fato aconteceu? Qual foi a violência? E a gente começa a se indignar, todas nós mulheres, independente do partido político. Silvani, a gente teve apenas uma presidente da República Mulher, a Dilma Rousseff. A senhora acha que ela sofreu violência política de gênero? A Dilma, ela sofreu muita violência, muita agressão. Há quem diga assim, ah, mas mulheres também agrediram a Dilma. Sim, porque o machismo é uma ideologia, portanto ele nos penetra também, enquanto mulheres. E a Dilma, ela foi profundamente atacada, em todos os sentidos, na violência de gênero. Porque vai dar orientação sexual, que tentava invadir a vida privada da Dilma. E essa é uma questão muito séria na política. Uma das agressões muito fortes é a invasão da vida privada das mulheres. Nós, mulheres, somos invadidas na nossa vida privada. Coisa que não se dá com os homens, necessariamente. E a ironia também, eu acho que ela foi muito ironizada. Exatamente. Ela foi motivo de... De chacotas, né? De chacotas, de ironias. Isso tudo é violência, né? Sim. E aí assim, a Dilma com a competência dela, isso nunca era colocado em questão. A Dilma era sempre desqualificada. Era sempre a incompetente. Era sempre a que não sabe. A mulher, a que não sabe. Então assim, é o que dá a votar em mulher. É o que se personificou todo o poder na Dilma. Então assim, tudo foi a Dilma porque era uma mulher. Então isso mostra o quanto a sociedade é profundamente ainda patriarcal, profundamente machista. No que trange a nós, mulheres. Então foi o machismo que derrubou a Dilma? Eu não diria o machismo. Ele foi um componente. O que derrubou a Dilma, a gente sabe que é, sobretudo, o fato da continuidade de um partido de esquerda como o partido dos trabalhadores. Essa é a questão que não se admitiu e continua não se admitindo. Dilma é parte desse processo. Mas assim, que o componente de ser uma mulher contribuiu bastante. E que, infelizmente, contribuiu atingindo muitas mulheres que fizeram coro a esse discurso. Sim. Porque mulheres fizeram coro a esse discurso. A gente viu claramente, né? Sim. Isso é decepcionante? A senhora acha que isso é decepcionante? Muito, muito. Porque mulheres que estavam lá no Congresso, que poderiam ter feito diferente. Poderiam ter feito, inclusive, todo o movimento contrário ao golpe que foi dado a Dilma. Mas contribuíram. E aí a gente vai ver que tem uma discussão que é o racismo e a classe. O racismo, a classe e as relações de gênero. Isso não está descolado. Sim. A mulher, ela é mulher. Mas a que projeto de sociedade ela está vinculada? O que essa mulher defende como projeto de sociedade? É exclusão, é inclusão de quem? De quantos? Para quem? Para quem? Que sociedade é essa? Não basta ser mulher como não basta ser o negro ou a negra. É muito importante que tenhamos muitas mulheres candidatas. Mas é preciso também que a gente possa trazer o máximo possível essas mulheres para um campo de luta onde todos e todas e todos sejam incluídos. Onde a sociedade seja mais humana, mais democrática. Porque senão eu vou ter uma mulher, aquela que derrubou a Dilma, que fez cor e tudo. Ah, mas agora ela é mulher, ela está candidata e eu vou apoiá-la cegamente. Não, é preciso rever todo esse processo e saber quem é de fato essa mulher. Mas eu te digo, assim, para finalizar essa fala aqui nesse momento, de que da sociedade que nós tínhamos anos atrás para a sociedade de hoje, a nossa participação na política cresce, nós temos visibilidade, nós temos uma recriação da política. Com todos os desafios, com todas as dificuldades, com todos os impasses, com todos os recuos, mas nós temos conquistas. Nós temos, cada vez mais, dito para essa sociedade machista, racista, homofóbica, que nós temos uma atuação política lá na base e nós podemos tê-la também, temos tido lá no Congresso Nacional. Sim, há décadas a gente viu aí uma evolução. A gente pode dizer com certeza que houve uma evolução, considerando décadas atrás. Eu queria que a senhora falasse sobre essa evolução, sobre essas conquistas na participação da mulher na política. As políticas públicas, de modo geral, que nós temos hoje, os marcos legais dessas políticas, os mais diversos em todas as áreas políticas, tem uma participação muito forte das mulheres. Quando a gente vai perceber quais as grandes conquistas no campo jurídico, os projetos de leis que foram implantados, as mulheres estão lá, as câmaras que essas mulheres presidem, as câmaras técnicas, as comissões, elas têm uma participação muito grande. E, às vezes, quando elas não estão como dirigentes, e muitas vezes não estão, mas elas têm um papel muito efetivo lá dentro. Então, assim, eu diria que nós temos tido um protagonismo no diálogo e proposição, não basta só dialogar, mas na proposição com o Estado brasileiro, nós temos tido esse protagonismo maior do que todos os demais sujeitos. Ou seja, lutando, a mulher conquistou, está conquistando o seu espaço, ainda há muito a ser conquistado. A gente sabe que a participação ainda é muito baixa, muito tímida para o que a gente gostaria que fosse. Mas eu acho que já houve muito avanço, né? E temos que lutar ainda mais para conquistar outros avanços. Quando nós temos sentado na mesa de diálogo com governadores, com presidência da República, com prefeitos e prefeitas, nós, mulheres, estamos lá dizendo e fazendo essas políticas acontecerem. E quase sempre pensando em nós, mulheres, como sujeitos de tudo isso. Então, todas as políticas, todas elas, da educação, da saúde, do trabalho, da agricultura, da importação, da exportação, nós estamos presentes. Às vezes nos invisibilizam, né? Quando é a temática da exportação, da importação, do comércio, as mulheres não sabem discutir isso. Não é verdade. As mulheres estão lá, em todos esses espaços, fazendo essa discussão. Agora, Silvane, voltando à Dilma, nós tivemos uma presidente da República Mulher, mas nunca tivemos uma presidente da Câmara ou do Senado. Como é que a senhora analisa isso? Porque as correlações de forças nesses espaços são muito desiguais, né? São muito desiguais. As mulheres enfrentam... Silvia, assim, o que eu acompanho da participação das mulheres, dos partidos políticos, agora, no momento das eleições, em outros momentos, é de um sofrimento muito grande. E é difícil, sabe? É muito difícil. E estar com essas mulheres, como eu faço, fiz em outros momentos, nesses lugares, uma vez eleitas, também é muito difícil. É muito difícil ser ouvida, é muito difícil dizer e ser ouvida pelos seus pares homens. Há uma resistência muito grande. Então, ocupar esses lugares que você destaca ainda... É um desafio, né? Ainda é um desafio e ainda é um lugar muito masculino. Mas eu tenho muita clareza de que a nossa construção caminha para que a gente, logo, logo, possa ir desconstruindo isso paulatinamente. A gente tira pelo Maranhão. Tivemos uma governadora, a primeira governadora do Brasil, do Maranhão, foi a Rosiana. E, depois disso, a gente viu que a participação na política e nas eleições para governador foi caindo. É, porque, como eu te falo, são as correlações de forças. Então, assim, a Rosiana vem de uma correlação de forças que a possibilitava. Porque a Rosiana nem tinha essa discussão do feminismo, das mulheres, dos direitos, mas tinha uma correlação de forças que possibilitava. Política histórica, né? Isso. Familiar, né? Isso. Que possibilitou isso. As outras mulheres, esse processo é mais doloroso em função de não haver. Não que não tenham mulheres vinculadas às famílias políticas desse Estado, mas é um processo ainda que, mesmo os homens dessas relações políticas, ainda se determinam os senhores desse lugar. Silvane Magali, muito obrigada pela sua entrevista. E muito obrigada por ter aceitado o convite da TV Assembleia, do programa Direto ao Ponto. E fique sempre à vontade para retornar à TV Assembleia. Eu agradeço também, agradeço em nome de todas as organizações de mulheres nas quais eu sou vinculada. E dizer que nós, mulheres, temos que acreditar no nosso potencial. E nessas eleições, vamos eleger as mulheres, vamos confiar na nossa capacidade de exercer a política. O Direto ao Ponto fica por aqui. Acompanhe a nossa programação pelas redes sociais e reveja todas as entrevistas. Agradeço imensamente a sua companhia e até o próximo programa. Até lá! E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri